Desculpa interromper, é o Grupo Café com Leita de Divulgação e Notícias. O Michel, o José de Moraes, segundo administrador. A minha esposa, a Tânia Amara de Oliveira, também é a segunda e a terceira. Quinta, o Baú, a Marlise, a Vanessa, o Marcos, a professora também. Tudo são administradores do Grupo Café com Notícias e Divulgação. É um grupo. E queremos também que você faça parte do grupo aí pra imitar a divulgação. É humor, mas quando também é pra anunciar coisas de lojas, é sério. Pô, mandar notícias no WhatsApp, canal aberto. Em breve, no Facebook. Agora tá no YouTube, pra honra e glória de Deus, primeiramente ao Senhor Jesus. E estamos divulgando. E também os administradores, é José Marbaú. É Michel, o José de Moraes, que sou eu. Nós moramos no Coronel, filho da Paraná. E o sonho é conhecer o abençoado. E eu sou o Michel Vermezinho e quero conhecer mais. Oi, meu caro companheiro. Você sabe que eu também estou ouvindo o YouTube. Dá uma força do Flamengo, caro companheiro. Assim não dá dessa... O Babaluf, eu mego tudo. Não mego nada. Eu ouço também e sou muito fã no YouTube. E também me tamo bastante pra você. Oi, Escúbio, cadê você, meu filho? Oi, Escúbio, tem fantasma. Oi, Escúbio, Escúbio. Escúbio, Escúbio. Tô cheio, chora. Vamos sair daqui. Eu tô com medo. Quer um biscoito, Escúbio, para nós ir lá? Eu não vou, né? Escúbio, Escúbio. Um abraço. Divulgue nós, por favor. O número é 046-3977-4681. Repetindo, 046-3977-4681. E o número do meu sogro é 39, que é o primeiro 046-999-22954. Vamos manobrar isso aí para os administradores. A cartilha também administra aí do Grupo Vibra. Manobrar também pleramente a Deus. Agradecer a Deus que vamos trabalhar. Se o Senhor Jesus não voltar logo, nós vamos trabalhar lá no Grupo Vibro Incubatório. E quando tiver feira, vamos continuar mandando para vocês no YouTube. Porque vamos continuar. Se vocês deixarem o YouTube, vamos continuar com vocês aí. O nosso canal, o Grupo Café com Leite, divulgação de notícias. Um abraço. Fica com Deus. É isso aí. É isso aí.